Eu nesta noite sonhei tanto com você Tanta saudade não dá mais pra resistir Meu coração só quer você Por mais que eu pense não consigo ser feliz Não posso mais viver assim Minha saudade não tem mais fim Ainda lembro aquela tarde de verão Um lago azul na onde eu te conheci Aquela flor que eu coloquei nos seus cabelos Aquele beijo um pouco antes de partir Aquela flor que eu coloquei nos seus cabelos Aquele beijo um pouco antes de partir Meu coração só quer você Por mais que eu pense não consigo ser feliz Não posso mais viver assim Minha saudade não tem mais fim Meu coração só quer você Por mais que eu pense não consigo ser feliz Não posso mais viver assim Minha saudade não tem mais fim Minha saudade não tem mais excited Minha saudade é muito feliz Minha saudade não tem mais sens within Minha saudade não tem maisценas Minha saudade não tem maisザ Minha saudade não tem mais funger